O que uma árvore frutífera tem a ver com pleitear investimentos na área de manutenção? Se você quer saber uma forma mais fácil e prática de pleitear investimentos na área de manutenção para o seu departamento de manutenção, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Olá, aqui é o Jonathan Dengertelis e nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica chamada Low Ranging Fruits, para facilitar a sua vida na hora de pleitear investimentos para o seu departamento de manutenção. Bom, o que é o tal do Low Ranging Fruits? É uma técnica que é usada em diversos segmentos de gestão, não só na manutenção, que em tradução livre seria frutas ao alcance da mão, ou seja, Low Ranging Fruits, frutas mais baixas. Então imagina o seguinte, que aqui eu tenho uma árvore que ela tem várias frutas espalhadas, tem umas aqui, outras aqui, outras a nível mediano, e tem aquelas frutas mais altas, mais bonitas, melhores, e aqui tem umas frutas mais baixas, porém mais modestas. Bom, qual que é a lógica para se pleitear investimento na área de manutenção? Eu gravei um vídeo só explicando como que você faz para pleitear investimentos de uma forma mais convincente, de uma forma mais profissional e estratégica. Esse vídeo está aqui na descrição desse vídeo aqui, o link está aqui embaixo. Sugiro fortemente que você assista esse outro vídeo para entender esse daqui. Bom, qual que é a lógica da Low Ranging Fruits? Então nós temos aqui, essas frutas mais baixas, imagine que são resultados, tá? São resultados que você consegue depois de você ter que fazer algum investimento. Então eu tenho aqui frutas menores, que estão mais baixas, tenho frutas medianas e tenho aqui em cima as frutas maiores. Então, ou seja, esses resultados aqui são resultados menores, esses medianas e esses aqui são resultados maiores, mais robustos. Qual que é o maior erro que o gestor de manutenção comete? Ter visão apenas de longo prazo, né? Pensar sempre nesses resultados maiores aqui. Então, o gestor de manutenção, ele não tem que ter só visão de curto, médio e longo prazo. Ele tem que ter visão estratégica. Qual que é o maior número de resultados que eu consigo de forma sustentável e num menor espaço de tempo? E quando eu falo menor espaço de tempo, não quer dizer só tempo curto, tá? Eu quero dizer num espaço de tempo otimizado, num espaço de tempo ótimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de pleitear resultados e investimentos maiores é ver quanto que eu consigo trazer de resultado pra empresa com a menor quantidade de recursos possíveis. Então, exemplo, pra eu pegar essas... imagine que isso sejam maçãs. Pra eu pegar essas seis maçãs pra empresa, pra eu trazer esses seis resultados aqui, eu não preciso de nenhum recurso externo. Eu consigo apenas com recursos internos, ou seja, só eu levantar a mão que eu pego essa maçã, que eu pego esse resultado e trago pra empresa. Então, quais são os recursos internos que você tem hoje pra investir dentro da própria empresa e trazer resultados satisfatórios? Primeiro recurso que você tem que pensar, e o mais importante é aquilo que tá dentro da sua empresa. Pessoas. Qual que é o nível das pessoas que você tem no seu time hoje? Qual que é o nível de capacidade dessas pessoas? O nível de capacitação dessas pessoas? Aí você vai entrar em uma coisa chamada matriz de CH. H, A, matriz A, matriz de conhecimento, habilidade e estúdio. Pegue todas as pessoas da sua equipe, do seu time, e mapeie qual que é o nível de conhecimento que essas pessoas têm em determinadas atividades estratégicas pro departamento de manutenção, qual que é a habilidade e habilitação que essas pessoas têm, e qual que é o nível de atitude que essas pessoas têm. Dessa forma, você vai ter uma visão macro, uma visão geral, qual que é o nível de maturidade da sua equipe. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar, qual o recurso interno? Pessoas. Segundo ponto, quais são as técnicas e estratégias de manutenção que você está adotando hoje que podem ser melhoradas? Então, através do nível das pessoas, você consegue ver se você tem maturidade pra dar um passo a mais apenas com os seus recursos internos, ou seja, será que hoje eu tô fazendo só manutenção corretiva? Será que eu tenho condições com o pessoal que eu tenho hoje começar a fazer uma manutenção preventiva? Porém, isso não depende só do nível de conhecimento das pessoas, também depende do nível de maturidade do seu processo. É a partir daí que a gente vai passar aqui pro segundo degrau. Então, só com pessoas, recursos internos e com o que você tem hoje é capaz de você trazer vários resultados satisfatórios pra empresa, porque uma coisa é uma maçã pequena, um resultado pequeno. Agora, outra coisa é você colher todas essas seis maçãs sem gastar um real. Então, você vai descobrir qual que é o nível de maturidade das pessoas que tem dentro da sua equipe, e depois vai descobrir o nível de produtividade dessas pessoas. O nível de produtividade dessas pessoas, a mão de obra brasileira hoje, falando de manutenção, a produtividade média é em torno de 25%. É uma produtividade horrível. Será que as pessoas que você tem hoje estão trabalhando de forma produtiva ou improdutiva? Aqui no nosso canal tem um vídeo só falando sobre produtividade da mão de obra e da manutenção. Então, se você conseguir aumentar essa produtividade de 25% pra 50%, significa que você dobrou o tamanho da sua equipe sem contratar ninguém. Então, antes daquela manutenção corretiva, aquela manutenção preventiva que você não conseguia fazer por falta de pessoas, ou melhor, por falta de tempo, agora você consegue porque você tem pessoas mais produtivas. Supondo que você ajustou todo o seu processo a nível de time, a nível de pessoas, você tem pessoas bem capacitadas, habilitadas e com a atitude que você precisa pro seu processo, e elas agora são produtivas. Não tem muita coisa mais a se revisar e se melhorar a nível de pessoas. Lógico que a gente tá falando de melhoria contínua, sempre vai ter o que melhorar. Mas supondo que você chegou no seu limite a nível de recurso interno. Agora, quais são os recursos externos à área de manutenção, porém internos a nível de empresa que você tem pra gerar mais resultados? Então, aqui nós temos mais frutas, frutas maiores, ou seja, capacidade de gerar mais resultados e resultados melhores pra empresa, dentro da sua empresa, porém fora do setor de manutenção. Como que é a sua comunicação hoje com o setor de recursos humanos? Como que é a sua comunicação hoje com o setor de TI? Como que é a sua comunicação hoje com o setor de segurança do trabalho? Como que é a sua comunicação hoje com o seu cliente interno, a produção? O que que cada um desses setores pode fazer pra ajudar você a desempenhar um trabalho que dê mais resultados no curto prazo sem gastar nada? Exemplo, produção, cliente interno. Como que esse cliente interno pode te ajudar na coleta de dados pra você traçar um plano de manutenção mais eficiente, um plano de manutenção mais estratégico? Lembra do FMEA? Análise dos modos e efeitos de falha? Já pensou em levar o seu cliente, levar um operador, levar um supervisor de produção pra sentar numa reunião de elaboração de FMEA pra que ele possa dar a contribuição do ponto de vista dele? Manutenção não tem que ter só o foco no cliente, ela tem que ter o foco do cliente. Como assim foco do cliente? O que que o cliente espera da manutenção? É dessa forma que a manutenção tem que se posicionar, de forma empática, tá? Qual que é o foco do meu cliente nesse momento? Então, a partir daqui você já pode começar a perceber que você consegue gerar resultados maiores. Qual que é o nível de capacitação dos operadores de produção da sua empresa? Será que se você, em conjunto com o supervisor da produção, em conjunto com o RH, fazer um pacote de capacitação e treinamento pra essas pessoas, visando a redução no número de falhas que muitas das vezes tiveram origem, a causa da falha teve origem humana, será que você não vai conseguir gerar mais resultados sem gastar nada ainda? Então, fica aqui um questionamento na parte de recursos externos à manutenção, agora internos a nível de empresa. Supondo que você conseguiu melhorar o seu plano, conseguiu adotar várias estratégias a nível de médio prazo, agora vão passar para as frutas maiores, aquelas que estão lá no topo da copa, aquelas frutas que realmente dão resultados gigantescos, que são os recursos externos. Será que você precisa contratar novas pessoas? Será que você precisa contratar novos serviços? Será que você precisa comprar novas tecnologias, novos sistemas? Se você chegou até aqui, certamente já está no momento de você contratar esses serviços, essas pessoas que você está pleiteando. Mas, qual que é o erro do gestor que eu falei no início do vídeo? Muitos gestores querem começar por aqui, e não começam por aqui. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma autoavaliação, como eu posso melhorar com o que eu tenho na minha equipe hoje. Fez isso? Descobriu? Aplicou? Agora, segundo ponto, como que eu posso melhorar com o que eu tenho dentro da minha empresa, mas não está 100% no meu controle? Fez isso? Aplicou? Aí sim. O que eu posso trazer de recurso externo para me ajudar a melhorar e ser mais estratégico enquanto gestor, enquanto setor, enquanto time e como empresa? Aí sim você vem para cá pleitear algum tipo de investimento na área de manutenção, que com certeza vão trazer, se você assistiu o último vídeo e sabe agora como pleitear o investimento, com certeza vão trazer resultados satisfatórios. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal, que sempre que houver vídeos novos, o YouTube vai notificar você. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.